Oi pessoal, oi pessoal! Oi gente, então eu sou a Gabi, eu sou de São Paulo, tenho 17 anos. Oi, eu sou a Isabela, eu sou de São Paulo, eu tenho 19 anos. Oi, eu sou a Carol, eu tenho 20 anos e vim de Brasil. Oi, eu sou a Thaisa, eu sou do Rio e tenho 20 anos. Quais são as minhas amigas? Não, mas é que o objetivo de nossos quatro aqui também é manter uma alimentação saudável, né? É isso, tirar a ansiedade, muita ansiedade. Eu tinha muita ansiedade que eu não conseguia controlar, antigamente não conseguia controlar a minha fome, por causa da ansiedade. Aí, depois disso eu tô conseguindo controlar a ansiedade, comer menos, ter uma alimentação muito mais saudável e isso me ajuda bastante. Nossa, tipo, uma coisa que a gente ouviu, assim, e super adequou a nossa vida era que a gente confunde fome com vontade de comer e com sede. É verdade, exatamente. É tipo uma coisa que a gente nunca imaginava, sabe? E a gente comia, assim, tipo, muito, muita quantidade, mas tipo, pra pouco estômago e pouca fome. Então, eu vim mais também por um motivo que, aos 12 anos, eu fiz quatro cirurgias no joelho e se eu continuasse engordando, eu poderia reverter e poderia botar prótese na cadeira de rodas ou até outra situação pior. Então, foi um dos maiores motivos pra vir também, além da ansiedade, eu também tava depressiva. Então, ajudou muito, tanto a saúde mental, saúde espiritual, tudo juntou, então eu quero colocar tudo isso em prática, assim, pra sair daqui. A gente tá deixando de ser sedentária aqui, né? É, totalmente. Começando a fazer uma ansiedade física, que em casa não fazia nada. Nada. Não é atividade física, né? Escolar de físico. Era sofá. Sentar de lado e conseguir andar direito. Era sofá, Netflix, pipoca, brigadeiro, meu Deus. Isso aí é com os amigas preocupantes. Pra poder sair de casa pra poder ir na padaria, pra precisar pegar o carro pra poder ir. Aqui, a gente acorda cedo, a gente faz caminhada, a gente sempre o dia inteiro feliz e rindo e conversando, sendo que em casa a gente acordava e ficava quebra, não fazia nada, porque eu continuava deitada até meio dia, o que fosse, assim. E aqui não, aqui a gente acorda, conversa e fica rindo o dia inteiro. Todo mundo te abraça, gosta de você e faz oração toda vez que faz alguma coisa. Eu acho isso muito querido. O momento de reflexão é maravilhoso. Acho muito querido isso. Eu não tenho vergonha de usar biquíni aqui. Você não tem que ter o corpo perfeito pra usar a minha vontade. Você pode usar o que você quiser. Sabe, esse tabu de corpo perfeito, tipo, é muito complexo. Gente, fiquem tranquilos, tá? Aqui tem biquíni pra você comprar, tem roupão. Protetor solar. Nossa, desodorante, repelente. Deixa o burro, condicionador, salponete. Você pode deixar tudo que você tiver em casa na pressa e pode comprar aqui, é tranquilo. Nossa, as coisas são lindas. Tem hidratante de cabelo. Tem hidratante. Nossa, tem tudo. Tudo, tudo, tudo que você precisar tem aqui. Você não tem que fazer a mala. Então, gente. E aí, vocês conseguiram sobreviver à dieta líquida? Vocês conseguiriam fazer fora daqui antes de vir pra casa? Não, nunca. Em casa, não. Gastei um docinho. Nossa, fica só uma água no suco impossível. Difícil. Só aqui, percebi. Eu tentei fazer em casa. Tipo, é muito trabalhoso. É muito difícil fazer em casa. É aqui pra você ver a Melancia te namorando, cara. E ela olha pra você e fala assim, nossa. Chocolate da nossa. É, e aqui também é tudo na hora certinho. Eles sentiam. É, tudo na hora e tal. E tipo, o legal é você fazer uma dieta fora da sua casa. Porque é exatamente isso. Você está fora da sua casa. Você não tem contato com nada da sua casa. Tipo, cozinha, hein? Nossa. Esse aqui vai ser o mais difícil pra quando a gente voltar pra casa. Porque além da gente estar aprendendo aqui, chegar lá vai ter muitas tentações e a gente tem que estar certinho. É, tem que trabalhar o autocontrole. Vai ser muito desafiador, mas eu acho que é possível depois desse tempo aqui. Você meio que acostuma. Tchau. 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 Tchau.